Bom gente, seguinte, durante essa semana nós tivemos várias teorias novas e evidências novas sobre Cameron e foi bem legal porque eu fiz várias madrugadas da PIC e vocês gostaram muito então eu vim aqui hoje fazer um apanhado de tudo e um pouco mais porque vamos reviver algumas coisas pra olhar novamente e ficarmos ligados nos sinais fica ligado nos sinais, se liga nos sinais Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos e sem muitas delongas, gente, ó, tem aqui no canal vários vídeos a gente tem esse Cameron exposto, a Camila se declarando, né, no Twitter aí com o negócio das rosas e o nome da Lauren no clipe da Helse é rosa a gente tem esse Madrugada da FIC aqui também, ó, no clipe da Helse a Lauren mostra numa parte que tem um tênis que é igual ao que a Camila faz propaganda, quer dizer, pasmem, que é de tantos tênis no mundo o tênis que a Camila faz propaganda está no clipe lá da Lauren com a Helse então, esse Madrugada da FIC aqui que tá falando sobre isso e aqui, ó, tem esse Madrugada da FIC onde a Camila repete a mesma frase, né, aquelas cantadas de pedreira, de caminhoneira aqui, neste vídeo, eu tô mostrando a Camila repetindo a mesma frase que ela fez há anos e anos atrás em cima da Lauren, ela repete recentemente no show então, tudo começou aqui que, na verdade, tudo começou aqui, né, nessa reação da Helse, do clipe da Helse com a Lauren, UFC da Poc então, essa semana nós tivemos vários tirinhos por aí, né, várias fanfics aí pra gente comentar e agora a gente vai assistir um vídeo eu achei esse canal aqui, gente, sensacional tem este vídeo que fala da sincroninha Cameron que fala da pulseira Cameron que fala da Camila namorando o Austin que a gente sabe que... contrato, contrato... enfim mas assim, vamos assistir eu só assisti o início dele aí eu falei, ah, não vou assistir tudo não vamos assistir junto com a galera pra poder a gente reagir e fazer uma coisa divertida aqui no canal lembrando mais uma vez, gente pi-pi-pi-pó-pó-pó, tá? porque uma vez ou outra, pasme sempre tem alguém no comentário dizendo ah, vocês são ridículos, ficam forçando as coisas pi-pi-pi-pó-pó-pó nós estamos aqui nos divertindo né, eu gosto muito de lembrar também que é sempre bom a gente não ficar abusando as meninas com isso não ficar indo nos comentários, perguntando, falando eu acho o suor do barogodó gosto de sofrer no meu cantinho fazendo minhas teorias sem abusar ninguém, ok? vamos dar play aqui nesta bagaça vamos lá Camila é maravilhosa, né? ó vocês querem? ó vocês querem? vocês querem? ó aqui é a pulseira aquela corzinha preta ó a demônia tentando esconder do nada, querida o engraçado é que tivemos vários momentos desses, né? a Lauren tá com aquilo no pulso do nada ela percebe que tá com aquilo no pulso ela tira, ela quer esconder tem alguma coisa aí, querida? inclusive na foto da Camila, gente o pessoal até me corrigiu aqui numa madrugada da FIC além da Rosa na foto da Camila recentemente que ela postou no Twitter ela tá também com a pulseirinha preta então assim, ó ligados nos sinais ligados nos sinais ó daí a fanfic é a Camila mas tem só um momento Sean Willa fica difícil querer ajudar vocês, querido tá confuso confuso amei amei esse motos Sean Mendes está namorando? eu espero que não ó Lauren ó ó gente essas minhas estão dizendo que tem realmente um casalzinho no Fifth Harmony e as duas tem quase a mesma aparência de cabelo e tudo mais eu preciso dizer mais alguma coisa é estranho isso parte do meu coração Camila dizendo que fica se sente estranha respondendo as coisas sem as garotas do lado dela ó depois saiu da banda quer dizer fica difícil eu não vou chorar eu não vou chorar esse vídeo não é para chorar é pra gente pesquisar como os harmonais ficaram legal mix gente a gente ria agora a gente ria agora porque eu me lembro que no dia que a Camila saiu eu fiz um vídeo aos prantos aqui no canal eu não sei se eu chorava se eu ficava triste e se eu falava com vocês pra pasme eu até tirei esse canal esse vídeo do canal porque tipo assim hoje a gente já né tá mais leve e tal as meninas já estão aí seguindo suas carreiras mas eu me lembro que no dia foi muito punk fiquei assim como essa mulher tá quase na UTI chegando na UTI olha Camerasheepers jumping to conclusions like ai Camerasheepers gente é isso mesmo a gente não pode ver nada que a gente ó afunda ali ah tem um buraco o coelho em todo o buraco ali se você vai no buraco claro querido eu vou seguir esse coelho Camila qual a melhor coisa pipa popó com Austin Mahoney no encontro olha a cara da Camila olha a cara da Lauren gente não tem como defender não tem como defender gente até gosto do Austin Mahoney gosto das musiquinhas dele e tal mas pô Austin desculpa querido eu vou escarrar na sua cara ó Camerasheepers 2017 eu não quero dizer eu não quero claramente isso isso é uma pergunta isso é uma pergunta tão ruim quem é single e quem é tomado? quem é single e quem é tomado? coitava da Ale a Ale é o único anjo dessa banda e a bichinha tem que aguentar isso aí não tem que aguentar isso aí Eu vou padecer, hein? A sincronia Sincronia Gente, sério Muitas pessoas amam os olhares Camry Amam os momentos hot Camry Eu amo as sincronias Uma faz assim, outra faz assim Outra faz assim, outra faz assim Outra faz assim, outra faz assim Sincronia Ah, Luiz, mas Camilla e Matthew estão se beijando Mas não tem sincronia Ah, Luiz, mas a Lauren Conta, ai, faz declaração Não tem sincronia Tá bom? Não tem isso aqui, ó Vamos ver Olha Aí é muito inglês pra mim, querido Pim, pipa, papo, só tô lendo isso Não tem como, gente Não sei ler Olha, mas aí é sincronia Ainda é sincronia Ó Ó Sincronia Você vê que todas as outras estavam paradas ali Sem fazer PN Mas as duas estão, ó Na sincronia Ó Sincronia Dá vontade, não é? Sincronia Vamos ver isso aí Ai Olha, Camilla linda Camilla era um homo, né? Sim Eu conheço Cameron É como se fosse nosso relacionamento Camilla Cínica Você aprendeu a ser cínica assim com quem, querida? Com Sinusite? Vai com quem você aprendeu a ser cínica A cara da Lauren A palavra da Normani, né? Tentando ajudar Tipo, ai, vou tentar ajudar isso aqui Pra sair deste momento constrangedor Ai, meu Deus Do keep the flow thing Ai, gente, não entendi nada Ai, Camilla mesmo Tá vendo o que Camilla fez? Pegou o, ó Deixa eu botar ali Deixa eu botar ali de novo Ó Camilla pega o cartaz Ó Que não é Cameron, ok? Aqui é uma montagem Mas, enfim É como se fosse E, ó Pega pra ela Eu sou eu Lauren protegendo Camilla Ó Essa bola, eu lembro dessa bola Ela faz assim Que eu lembro Eu não entendi Beijos 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 Que eu não entendi Ó Isso aí não é tiroteio não, tá? Fique bem claro Isso aí são fogos de artifícios Fireworks Olha, pegou A gente já não gosta desse homem, né, gente? Ele ainda toca na Camilla Querido Ai, você pediu pra morrer, né? Camilla Gente, que palhaça isso aqui Desculpa Não, não, não 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 Ah Call me Call me Miss Mulher Ah Gente, eu não acredito que vão fazer isso comigo Fique Fique Homem Awww Ai Elas quatro apenas Eu vou chorar, gente Não fosse Ai, ó Meu bebê cresceu Gente, a Lori é uma humana Digam o que disserem Lori é uma humana Ai, acabou o bicho Acabou essa merda É ruim quando acaba Acaba quando determina Mas agora eu quero saber de vocês, gente O que é que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo, é sincronia É pulseira Cameron É pipipipopopó Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso, falou! Já vou!